Salvador Dali é colocado como sinônimo do movimento surrealista, mas você sabia que ele foi expulso do surrealismo? Olá, eu sou o Rodrigo Hedtka e esse aqui é o Arte de Segunda, o seu canal de arte toda segunda-feira aqui no YouTube. Se você já é inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não conhecia o canal, seja muito bem-vindo e se inscreva. Ficou péssimo isso. É... Salvador Dali. Salvador Dali provavelmente é um dos artistas mais famosos aí dentro desse cenário da história da arte. Quem nunca parou e olhou para o quadro, a persistência da memória e ficou tentando imaginar o que aqueles relógios derretendo querem dizer. Ou então, o bigodão de Salvador Dali que ficou imortalizado dentro da cultura pop e agora com o seriado A Casa de Papel. Salvador Dali, gente, é um cara polêmico, sempre foi um cara polêmico. Não só a sua obra traz várias questões, mas a sua vida pode nos levar a várias reflexões. O jovem Salvador Dali, anarco-comunista, ingressou a um movimento surrealista, um movimento que tinha como foco a investigação do subconsciente, do inconsciente, dos sonhos humanos, muito pautado ali nas ideias psicanalíticas de Freud e também dentro de uma ideologia socialista, comunista, principalmente pautada nas ideias de Marx. Sim, o movimento do surrealismo não queria só a investigação do inconsciente e do que existe dentro do ser humano, mas eles também queriam que isso refletisse no mundo, numa transformação social, numa transformação da sociedade de um modo geral. Só que na década de 1930, a gente começa a ter ali na Europa vários movimentos que se posicionam com um anticomunismo, em um antissocialismo. E dentro desse contexto, Salvador Dali começa a demonstrar afeição pelas ideias, principalmente de um cara lá na Alemanha, chamado Adolf Hitler, o que gerou um burburinho muito grande dentro do contexto do movimento surrealista. O líder do movimento surrealista, André Breton, até escreveu sobre Salvador Dali. Antihumanismo, defesa do novo e irracional fenômeno de Hitler, seu apelo à pintura acadêmica, em detrimento à modernidade, a defesa tardia da autoridade paterna e valores familiares. E, no que diz respeito ao quadro, pintura ultraconsciente e busca pelo sucesso. André Breton, com esse escrito, convocou uma reunião que iria decidir se Salvador Dali continuaria dentro do movimento surrealista ou não. Essa reunião decidiu que Salvador Dali deveria ser expulso do movimento surrealista, mas eles resolveram manter ele dentro das exposições surrealistas. Salvador Dali, em 1934, já era um artista muito conhecido. Inclusive, Salvador Dali vai se defender dessas acusações de André Breton, falando que ele não era stalinista, que ele não era hitlerista, que ele era Salvador Dali. Apenas Dali. E ele vai criticar os surrealistas, falando que eles questionavam o trabalho de Dali, só porque ele parodiava e falava sobre ícones socialistas, que para esses artistas seriam coisas intocáveis. Depois dessa confusão toda com os surrealistas, Salvador Dali ainda demonstrou publicamente a afeição pelos fascistas italianos. Ele até morou um tempo na Itália e ainda falou que a Espanha deveria passar por um movimento fascista futurista, destruir aquela coisa velha da Catalunha, destruir aquela herança velha e construir uma Espanha nova, uma Espanha moderna. As relações entre Salvador Dali e os surrealistas chegaram no limite em 1938, quando Salvador Dali pintou um quadro chamado O Enigma de Hitler, que não deixava claro se Salvador Dali estava questionando Hitler ou se ele estava fazendo uma exaltação à figura de Hitler. No quadro a gente tem ali um grande telefone preto sobre um prato, e dentro desse prato a gente tem uma imagem realista, como se fosse um retrato de Hitler. Ali no telefone a gente tem pendurado um guarda-chuva, que lembra o guarda-chuva que era muito associado à imagem do Neville Schambler, o premier britânico na época do início da Segunda Guerra Mundial, e que foi muito questionado e que era questionado pelo Salvador Dali, por ter uma incompetência diplomática que levou à guerra. E ainda mais, nesse contexto, de início da Segunda Guerra Mundial, Salvador Dali fazia várias declarações públicas falando sobre Hitler, falando o quanto o bigodinho de Hitler era charmoso e era sedutivo. Em 1939, então, tem essa ruptura real oficial entre surrealistas e Salvador Dali, e sobre isso o André Breton vai escrever. Em fevereiro de 1939, Dali disse que toda agitação atual no mundo é de origem racial, e a melhor solução seria um acordo de todas as raças brancas para forçar os escuros à escravidão. De agora em diante, não vejo como sua mensagem poderia ser levada a sério em círculos de espíritos independentes. Depois de ser expulso do movimento surrealista, e nesse cenário de Segunda Guerra Mundial, o Salvador Dali vai para os Estados Unidos numa condição de refugiado de guerra, só que lá nos Estados Unidos, essas tretas entre ele e surrealistas não param. André Breton faz uma obra chamada A Vida Dólares, que é um trocadilho ali com o nome Salvador Dali, questionando o Salvador Dali, falando que Salvador Dali faz qualquer coisa pelo dinheiro, ele não se importa de se atrelar ou de se juntar a qualquer tipo de ideologia, contando que aquela ideologia desse lucro a ele. E lá nos Estados Unidos, Salvador Dali escreve um livro, fala sobre a sua vida, faz uma autobiografia, e nessa autobiografia ele ataca Luiz Buniel, que havia sido companheiro dele em alguns trabalhos dentro desse campo do cinema, inclusive um cão andaluz. Salvador Dali disse no seu livro que terminou sua amizade com Luiz Buniel porque ele era um ateu e comunista. Luiz Buniel também estava refugiado nos Estados Unidos e na época do lançamento do livro do Salvador Dali, que estava tentando um posto, estava tentando um cargo dentro do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Obviamente o cargo foi negado e Luiz Buniel foi muito perseguido nos Estados Unidos por causa dessas declarações Salvador Dali. Imagina você ser chamado de ateu e comunista nos Estados Unidos na década de 40 e década de 50. O Luiz Buniel até planejou uma vingança, ele até planejou um atentado contra a vida do Salvador Dali, mas ele acabou não concretizando seu plano. Em 1948, Salvador Dali voltou para a Europa, foi morar na Espanha, seu país natal, que agora era uma ditadura franquista. Ele foi recebido com honras e louros. E, apesar de tudo, Salvador Dali sempre afirmou que nunca se envolveu com o regime franquista. Por mais que o regime utilizasse a arte e todo o trabalho de Salvador Dali como uma propaganda da cultura espanhola, de uma cultura moderna espanhola, Salvador Dali sempre se colocava como indiferente, como apolítico. Ele até afirmou algumas vezes que nunca conheceu o Franco pessoalmente, o que documentos recentes comprovam o contrário. Salvador Dali conheceu o Franco em 1956, depois de duas tentativas frustradas. Inclusive, na primeira vez que Salvador Dali tentou encontrar Franco, ele usou uma roupa toda especial, uma roupa de almirante, e ficou esperando a visita de Franco na sua casa, o que não aconteceu por imprevistos dentro da própria agenda do ditador. Ele foi conhecer realmente Franco diretamente lá no Palácio Alprado, que Franco recebeu ele com honrarias e tudo mais. Inclusive, Salvador Dali falava que ele era a prova do quão tolerante Franco era. Sobre a relação de Salvador Dali e Franco, o colecionador Reynold Morse, que era muito amigo do Salvador Dali, escreveu, O curso dos acontecimentos me levou do anarquismo ao conservadorismo, do ateu sacrilégio ao maior mundo místico. Sou o mesmo de quando era jovem. O que mudou foi o mundo, a guerra civil e a bomba atômica. Apesar de Salvador Dali insistir na retórica, na ideia que a sua relação dentro da Espanha foi sempre construída por próprios méritos do Salvador Dali, sem o auxílio do governo, documentos comprovam que Salvador Dali tinha uma relação muito forte com o governo franquista, em que, inclusive, este financiava e patrocinava várias obras que o Salvador Dali queria, inclusive a construção do próprio Museu Salvador Dali. E aí tem mais uma treta envolvida, porque o Museu do Salvador Dali começou a ser construído na década de 60, ao mesmo tempo que o Museu Pablo Picasso começou a ser construído. Só que o Museu Pablo Picasso era construído com dinheiro estrangeiro e de alguns colecionadores espanhóis, e o governo não era a favor da construção do Museu Pablo Picasso, porque Pablo Picasso era crítico ferrenho ao regime franco. Então, para criar uma oposição, um outro polo, o governo começou a financiar a construção do Museu Salvador Dali para ser ali uma contrapartida, uma outra visão sobre a Espanha, agora, através de alguém que apoiasse o governo. Ainda no finzinho da vida, Salvador Dali fez mais um quadro polêmico, chamado Hitler se masturbando, em 1973. Muita gente questionou essa obra, falou que, novamente, era uma exaltação à figura de Hitler. Por mais que colocasse Hitler ali dentro dessa figura íntima, ao fazer isso, o Salvador Dali estaria humanizando essa figura de Hitler, falando que, poxa vida, gente, a gente tem que olhar para o cara também, como um ser humano, né? Ele também tinha sua intimidade, ele também tinha sua vida, ele também tinha um outro lado, ele não era tão monstro assim. Eu acho que a vida do Salvador Dali traz para a gente uma série de reflexões sobre o que é esse apolítico, sobre a impossibilidade de se construir uma figura apolítica, essa impossibilidade de a gente conseguir desvincular a nossa arte, quando a gente simplesmente escolhe não fazer algo, ou escolhe se calar perante um governo, perante uma situação que a gente está vivendo, a gente está escolhendo um lado. Quando Salvador Dali se dizia apolítico, mas, na verdade, ele estava ali junto de Franco, é pior ainda, porque ele dizia publicamente que não tinha relações com a política, mas ele estava ali afundado até a cabeça dentro dessas relações. É inegável pensar que toda coisa que a gente faz, é inegável pensar que tudo que a gente faz dentro da cidade, dentro da polis, está ligado com essas questões políticas. Pensar numa arte que vai se desvincular disso é uma mera ilusão. Quando a gente faz isso, quando a gente abre mão do nosso posicionamento, a gente também está se posicionando. E aí, muitas vezes, a gente está se posicionando, de fato, em favor daquele que está no poder, em favor do dominante. Me diz aí nos comentários o que você acha dessa figura de Salvador Dali. Salvador Dali tem quadro criticando a guerra, depois ele vai falar bem do futurismo, vai falar bem do fascismo, ele tem quadros questionando o autoritarismo e depois vira brother do Franco. É uma figura polêmica, é uma figura controversa. Me conta aí o que você acha desse maluco, me diz aí o que você acha desse artista. Fala aí nos comentários sua opinião sobre o Salvador Dali e até a próxima. Um grande beijo! E tchau, tchau!